Bota, bota o nenêzinha pra mim. Bota, nenê. Que cara assim? Nenê, tá botando a nenêzinha pra mim? É, mãe. Na cabeça, nenê. Eita. Assim, ó. Zeta a nenêzinha no colo. Toma, toma. Toma. Bota. Bota, nenêzinha, pra mim. Como é que a nenê faz pra mim? Ah, ah, ah. E o Wauwau? Como é que o Wauwau faz? Como é que o Wauwau faz? Ai, batou a boneca. Ai. Ei, ei, mamãe. Assim, ó. Ah, ah, ah. Bota, nenêzinha, bota. E esse aqui faz como? Esse aqui. Então, esse, esse, esse. Ah, ah, ah. E esse, o Wauwau, faz como? O cachorro late quando faz. Ah, amor. O cachorro late quando faz. Ele quer a boneca. Pra que tu foi pegar chuflits? Bota chuflits pra dormir. Bota, bota. É, ó. É, ó. Olho. Cadê o nariz? E o nariz? Eita, meu Deus. Que nariz gostoso de pegar. Ela não fala não, mamãe. Eu não falho. Eu não falho. É. Eu amo essa aqui, ó. Mamãe gosta dessa, nenêzinha. Nenê, nenê. Deita aqui, deita aqui assim. E o Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw. Esse auau é tão bonito E o gato? Aqui o gatinho Como é que o gato faz? Meu Deus Meu, meu, meu Tchau